É simbólico que seja assim, bem transparente, com muito verde, com muita energia renovável, com muitos jovens de diversas tribos, de diversas origens, de diversas partes do Brasil. Como disse Marina, foi aqui que fizemos a nossa primeira reunião, e uma reunião diferente de todas as outras, porque naquele momento as pessoas estavam impactadas com essa aliança e começavam a tentar colocar defeito em toda parte, dizer que não vai dar certo. E nós inventamos de fazer uma reunião aqui, transparente, para discutir não o que nos unia. O primeiro ponto da pauta foi assim, o que é que nos separa? Aí chocou todo mundo, ficou todo mundo impressionado, porque nós viemos aqui, porque temos origens em lutas comuns, mas temos também identidades próprias. E botamos aqui várias mesas e rodas para começarmos com a ajuda de muitas pessoas, amigos comuns, muitos companheiros do movimento social, da academia, a discutir o que é mesmo a nossa tarefa, qual é a nossa tarefa. Compreender que nós estamos situados num país da importância do Brasil, no concerto latino-americano, num país que ganhou relevo do ponto de vista global, de um mundo que vive uma crise econômica que é a mais expressiva, de toda a história do capitalismo, mas que não é só uma crise da acumulação do capital, é uma crise também de valores, é uma crise de costumes, é uma crise que o mundo vai sair dela, fortalecido pela compreensão de que o velho modelo esgotou. Esgotou o modelo da relação com a natureza, esgotou o modelo da relação dos blocos ricos com os blocos mais pobres, esgotou muita coisa e agora cada um busca entender como é que a gente pode viver melhor lá na frente. E o Brasil precisa ter oportunidade de fazer esse debate. E essa oportunidade nos faltou, lá em 2010, a Marina tentou fazer esse debate com um minuto de televisão e muita gente ajudou a fazer, tanto que ela teve 20 milhões de votos. Mas os dois blocos que disputaram a eleição, muito mais no viés eleitoral, não fizeram um debate profundo sobre o que o mundo já vivia ali. Em 2010, nós já tínhamos um ano e dez meses dos efeitos de uma crise que já se apresentava aos poucos à humanidade. E o fato é que o Brasil sentiu falta desse debate quando os efeitos que pareciam que não iam chegar começaram a chegar na vida das pessoas. E essa sociedade que todos nós, inclusive os que não concordam com a gente, que disputarão conosco as eleições, também ajudou a transformar essa sociedade, eles não conseguem nem mais compreender a sociedade que eles ajudaram também a transformar. Ou seja, eles estão usando um software que não consegue ler exatamente e entender um país que se alterou, que mudou, que está diferente de um país que quer participar, de um país que quer ser ouvido, de um país que não aceita mais que a cidadania seja só o direito ao voto, de um país que não aceita mais que a cidadania seja só a gente não ter hiperinflação, de um país que não aceita mais que a cidadania seja só um conjunto de programas sociais, mas de um país que quer que a cidadania seja respeitada na sua expressão, na sua expressão mais objetiva, que é de um Estado que possa oferecer e ofertar aquilo que lhe é devido, que são serviços públicos apropriados, e que as pessoas possam ter o direito de construir sua felicidade. Cada um como entender que deve construir sua felicidade, nas suas diversas dimensões de vida. E a gente vive neste momento aqui uma experiência que com certeza vai marcar as nossas vidas, que é receber da juventude que está aqui, mas o que nos chega às mãos, a Carta das Juventudes Brasileiras. Teve o trabalho, o olhar, a participação de muitos companheiros e companheiras, pessoas que não estão aqui. Eu queria prestar a minha homenagem à nossa militância, àqueles que estão bem distantes e aqui vocês representam eles, e nós procuramos representá-los, que contribuíram com essas ideias. Esse é um debate que vocês fizeram nas plataformas, nas redes sociais, de forma presencial, em cada um dos estados brasileiros, em muitas cidades, em muitos fóruns, para consensar em duas páginas uma mensagem madura, uma mensagem que mostra que a juventude brasileira está compreendendo que é preciso e é a hora de ter um olhar estratégico, um olhar de longo prazo, um olhar que afirma o Brasil que nós queremos construir. E esse Brasil que nós queremos construir precisa primeiro compreender, não há uma juventude no Brasil só. Existem várias juventudes no Brasil que se somam e que fazem a juventude brasileira, mas a juventude do mundo rural, a juventude da periferia, das grandes cidades, a juventude que está em situação de risco, a juventude que está discriminada pela cor, pela orientação sexual, a juventude que está fora da escola, fora do trabalho, a juventude que está submetida à dependência química hoje. Tem várias juventudes, a juventude que quer fazer cultura, que quer fazer arte nesse país, essa juventude precisa ser compreendida por quem governa. Não se trata só de fazer conferências e não dar sequência às conferências, de ter leis e não ter sistemas. O Brasil não tem um sistema nacional de juventude hoje. O movimento de juventude discute isso há alguns anos e parece que muita gente quer só conversar, 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 mas não quer priorizar a construção de um sistema nacional de juventude que entenda as juventudes brasileiras. Como temos, em algumas cidades brasileiras, em alguns estados brasileiros, a estruturação de um sistema para dialogar com essas diversas realidades que a juventude brasileira nos traz. A juventude indígena, a juventude quilombola, a juventude que está nos assentamentos, a juventude que está dizendo ao Brasil que tem direito e quer ver seus direitos, não se trata de favor, se trata de direitos serem assegurados como política pública, efetivamente como política pública. Então, essa juventude, compreendida na sua diversidade, ela tem um papel central nesse Brasil que quer mudar, para que essa mudança seja uma mudança para valer, para que essa mudança seja uma mudança de verdade, não seja uma mudança simplesmente do partido A pelo partido B, uma mudança de nome ou de sigla, mas seja uma mudança da inversão das prioridades. Nós precisamos compreender que é chegar na hora do Brasil inverter as prioridades. Construir esse país no século XXI é saber, seremos um país jovem por muito pouco tempo. Esse país hoje tem 15 milhões de pessoas idosas. Mas, daqui pouco mais de 20 anos, esse país vai ter mais de 40 milhões de pessoas idosas. Nós temos 20 anos enquanto país jovem. E é neste tempo que nós temos que consolidar uma política de juventude que marque positivamente a vida dessa juventude, para que ela possa embalar o país lá na frente. Se não fizermos agora, por essa juventude, que pode garantir a virada do Brasil, nós estaremos condenando os idosos, os maduros, os jovens de hoje e os jovens de amanhã. Essa decisão não é uma decisão singela, essa é uma decisão estratégica para o futuro do Brasil. Nós precisamos fazer dessa decisão uma decisão fundamental. Por isso, a alegria de receber a carta da juventude para assumir compromissos. Eu e Marina vamos, a partir do dia 1º de janeiro, governar esse país. Tenho certeza disso. Porque o povo brasileiro não aceita mais a polarização. O povo brasileiro já deu oportunidade aos nossos adversários por 20 anos comandarem um país. Eles já fizeram o que tiveram a possibilidade de fazer. Hoje, eles não conseguem mais fazer a inovação, fazer a nova pauta, pois eles não carregam a energia fundamental da renovação das práticas políticas. Jamais o Brasil mudou para melhor sem a presença da juventude e encabeçando os sonhos, trazendo a irreverência, a indignação e embalando exatamente a mudança de patamar que o Brasil viveu em alguns momentos. Vocês mesmos dizem, foi assim para construir o ciclo democrático. Foi assim que jovens da idade de vocês se entregaram à luta nesse país contra o arbítrio, contra a ditadura que matava, perseguia, exilava, torturava e tantos entregaram uma parcela da sua vida ou a sua vida propriamente dito para construirmos a democracia nesse país. Foi assim na luta da resistência até as diretas já, quando quem começou a encher as praças antes dos líderes políticos foi a juventude brasileira. Jovens brasileiros tiveram o direito de votar em 89 para presidente da República. E nós vimos que a juventude e a indignação da sociedade com a estrutura política que vinha da resistência fez com que um segundo turno houvesse entre candidatos que não se previa que pudessem estar no segundo turno. Dois anos depois, a juventude brasileira, antes das lideranças, pintaram a cara e começaram a maior campanha de mobilização política oito anos depois das diretas já, derrubaram o presidente nas ruas e no impeachment votado no Congresso Nacional e permitiram o governo de coalizão começar a transição econômica. A juventude brasileira teve um papel muito importante nas eleições do presidente Lula, que naquele instante representava a possibilidade do país ter um olhar para as desigualdades. De um filho do povo brasileiro chegar à presidência da República. Mas hoje, a juventude que foi às ruas e se encontra hoje em todos os fóruns, muito nas redes sociais, uma parte aguerrida, outra parte descrente, essa juventude é quem vai fazer a diferença nessas eleições. Essa juventude vai dar o tom da mudança que vem aí. E esse tom tem que ser uma campanha como nós estamos dispostos a fazer e a Marino, de diálogo com a sociedade, de respeito à cidadania, de respeito aos outros que vão concorrer conosco. Nós não vamos reunir a juventude para fazer da juventude massa de manobra de campanha política. Não. Nunca fizemos. Nunca fizemos. Nós estamos reunindo a juventude para decidir o que é fundamental. É o conteúdo. São os compromissos. E mais. Nós não estamos reunindo a juventude para estar estimulando quem quer que seja estar nas redes sociais, desqualificando quem quer que seja. Não. Nós queremos qualificar nas redes sociais e nas ruas o debate. Colocar o debate no patamar que ele tem que ir. é sobre o futuro do país. É sobre economia, educação, sustentabilidade, segurança, saúde, mobilidade, discutir o que é essencial ao nosso país. Por isso, aqui, temos que falar um pouco de cada assunto desse. Da segurança pública. Da segurança que hoje vitima, sobretudo, a juventude. Todos os indicadores de segurança, taxa de homicídio, por exemplo, dão que a taxa geral ela é um terço da taxa entre os jovens de homicídio. Ou seja, três vezes mais nós temos jovens. Não só nos homicídios, mas também na violência no trânsito. Se formos ver os indicadores de educação que esse país tem, que é outro grande desafio, nós vamos ver que o Brasil tem um débito central com o seu povo, que é, ainda hoje, termos um apartheid entre a escola do pobre e a escola do rico no país. Esse apartheid da escola do pobre com a escola do rico é que aprofunda as desigualdades brasileiras, que limita a correção dos desequilíbrios. E nós queremos, sim, lutar por uma educação pública, gratuita e de qualidade nesse país como um direito da cidadania. Eu comecei minha militância política muito jovem, antes dos 15 anos de idade, já próximo do movimento estudantil, num outro momento da vida brasileira em que o movimento estudantil tinha como a causa número um a redemocratização do país. E nós sabemos que de lá para cá tivemos avanços na educação, mas esses avanços não foram suficientes para construirmos um sistema para financiar a educação de qualidade no país. E um compromisso hoje nós queremos assinalar com a juventude brasileira no momento em que recebemos a carta da juventude. Nós vamos consolidar uma conquista estratégica no nosso governo que é a escola em tempo integral como um direito da juventude brasileira. É possível, tem dinheiro, muda a vida da família, faz com que uma escola que tenha um debate sobre o novo currículo, sobre as novas plataformas de tecnologia de informação para ser uma escola atraente para a juventude, instigante para a capacidade da nossa juventude e que possa efetivamente transformar a vida brasileira. Eu fiz o maior conjunto de escola em tempo integral e ensino médio que esse país tem notícia e sei de perto de viver e dos testemunhos que colho a todos os dias que encontro com jovens que passaram ou que estão nessas escolas o quanto isso muda a vida das pessoas. Uma escola que valorize o ambiente, a cultura, que valorize as artes, que valorize as práticas do esporte, que forme a cidadania, mas forme também para o mundo do trabalho, dos que querem empreender, dos que querem produzir, dos que querem fazer o Brasil voltar a ter desenvolvimento. Este compromisso dessa escola pública que nós vamos construir juntos com certeza marcará um outro tempo e uma outra cidadania que sairá dessas escolas. Imagine o que é esse país ter como direito a todos os jovens e a todas as famílias e as mães sobretudo, quem mais cuidam da educação dos jovens são as mães que se possa ter em cada município do país foi que houve aí? veja aí a televisão determinou que depois não diga que sou eu a Marina que não quer as coisas claras aqui bota só essa nota aí essa nota pelada como ele chama nota pelada mas se imagina o que é em cada município desse país afora a gente poder ter a escola de tempo integral como um direito como espaço de debate de cultura de exercício da cidadania de valorização do nosso professorado na escola em tempo integral em Pernambuco o professor ganha o dobro do que normalmente ganha ele fica vinculado só àquela escola ele não fica pulando de uma escola para outra ou seja há um ganho para a comunidade a comunidade se envolve muito mais naquela escola aquela escola passa a ser uma referência efetivamente para toda a sociedade do seu entorno mas para ir à escola a gente hoje tem ouvido muitos testemunhos sobre a vida de muitos estudantes que tiveram a possibilidade de chegar pelos programas seja pelas cotas seja pelo ProUni seja pelo FIES seja pela ampliação das vagas no ensino médio sair de pequenas cidades ou da periferia de grandes cidades para a universidade e que não conseguem se manter na universidade por falta da assistência estudantil tão importante não tem onde morar não tem como pagar a passagem não tem onde se alimentar muitos campings novos de universidade não tem refeitório não tem casa do estudante e as pessoas tem que morar longe então há um índice de evasão nos programas que precisa ser compreendido porque você precisa criar mas para criar você tem que acompanhar para ver exatamente onde está dando nós estamos colocando um recurso aqui abrimos vaga para 10 no final do curso tem 3 você está perdendo 7 no caminho tem alguma coisa errada é preciso dar uma olhada e uma das questões que efetivamente precisam ser olhadas é a questão do acesso à escola e aos bens acesso aos as atividades culturais que são complementares à escola que os alunos de escola pública muitas vezes não tem e a luta do passe livre não foi outra coisa a não ser isso eu vi no interior de Pernambuco o testemunho de muitos jovens que não iam à escola porque quando passava para o ensino médio não tinha carro para levá-los do seu distrito até a cidade onde tem a escola de nível médio nós criamos o financiamento do transporte dos jovens do interior das cidades maiores e médias na medida em que fomos criando escolas também de ensino médio nos lugares mais próximos e nós resolvemos aqui hoje também assumir um outro compromisso que tem tudo a ver com uma visão de assistência à educação e à formação da juventude entre outros programas importantes que é ser a candidatura que vai assumir o compromisso com o Brasil de construir a política do passe livre não é nós precisamos ter a coragem de assumir os desafios os desafios do que é prioridade alguns perguntam tem dinheiro para o passe livre eu acho natural que perguntas que tem dinheiro mas também é natural que se pergunte tem dinheiro para aumentar 4% da selic por uma governança por uma governança errada da macroeconomia nos últimos anos que custa mais de 110 bilhões ao erário público 4% na selic tem dinheiro para isso mas não pode ter dinheiro para se criar um fundo nacional para o passe livre com 12 bilhões de reais será que é isso? teve dinheiro para arrumar a vida dos bancos lá atrás no governo do PSDB 90 bilhões teve dinheiro agora para colocar dinheiro nas elétricas 50 bi para os erros no setor elétrico agora quando se busca garantir o IVI da juventude brasileira para que ela se prepare para que ela não fique ela não fique no meio do caminho literalmente entre onde mora e onde pode aprender a construir um Brasil melhor aí não tem dinheiro tem que ter dinheiro um Brasil que quer mudar é um Brasil que vai mudar as prioridades e a prioridade da educação tem que ser uma prioridade vista com olhar integral integral não só no tempo mas integral no acesso aos meios para que essa educação efetivamente transforme óbvio que nós temos muitos desafios na pauta que vocês nos entregam mas fiquem certos que nós haveremos de inaugurar no Brasil uma governança de uma outra forma uma governança que vai buscar a força que tem a sociedade a energia renovadora da sociedade brasileira para inovar nas práticas políticas para poder construir um novo patamar de debate político entre governo e sociedade o governo precisa se colocar diante da sociedade de outra forma culturalmente historicamente esse estado que está aí foi feito pelas mãos das elites e ele muitas vezes se coloca diante da sociedade como se a sociedade que devesse satisfação a ele não o estado brasileiro precisa inverter esse processo e se colocar à disposição da cidadania capaz de responder a uma militância cada vez mais digital ouvir a sociedade permitir exatamente essa interação não só em alguns momentos em alguns poucos fóruns que às vezes se representam nesse fórum lideranças que acham que representam mas que efetivamente já descolaram dos seus representados entre aspas para isso é fundamental que sigamos fazendo esse debate a carta que recebemos hoje é simbólica para nós nesse momento que estamos a 60 dias da eleição a 15 dias do início do horário eleitoral gratuito quando a sociedade brasileira efetivamente começa a pensar em eleição é daqui a 15 dias que a gente tenha recebido a primeira carta da juventude brasileira isso nos enche de esperança de que essa juventude que vai nos eleger a minha marina com a tarefa bonita e desafiadora de fazer o Brasil buscar essa energia que só a juventude tem a garra da juventude para fazer a mudança que o Brasil deseja e vai ter é possível mudar o Brasil o Brasil tem jeito e esse jeito quem vai dar ao Brasil é a juventude brasileira junto com o povo brasileiro mandando para casa mandando para casa a velha política mandando para casa a velha política que está com um pé na canoa da Dilma outro pé na canoa do Aécio e a única canoa que se coloca à disposição dessa travessia do Brasil de ontem para o Brasil do futuro comprometida com a renovação das práticas políticas é esse conjunto por isso a nossa emoção em agradecer a vocês que aqui estão e os que aqui não estão por acreditarem que é possível e juntos nesses 60 dias vamos fazer uma campanha bonita respeitosa uma campanha limpa uma campanha que vai falar aos brasileiros que querem cuidar do que é sério do que é futuro e cuidar do que é sério e cuidar do futuro é cuidar da educação em tempo integral e dizer a estudantada do Brasil inteiro vai começar um governo que vai fazer da política do passe livre ser uma realidade para a juventude brasileira obrigado minha gente coragem pra mudar o Brasil eu vou com Eduardo e Marina